É Capoeira! Vem que somos todos os velhos Vem que sabe a minha dor Capoeira como eu Juntamente no meu amor Capoeira! É Capoeira! É Capoeira! É Capoeira! É Capoeira! Vem que se luta Todo mundo só se luta Todo mundo só se luta Todo mundo só se luta Capoeira! É 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 Capoeira!